Nós temos que visualizar a web, visualizar a rede digital como o mundo material, como o mundo físico que a gente anda. Do mesmo jeito que a gente não anda na rua com nossa bolsa aberta, a gente não anda na nossa rua distribuindo nossos documentos, no mundo digital também a gente não sai por aí distribuindo nossas informações. Só que no mundo digital, geralmente, isso tem um alcance muito maior. Esse prejuízo se alastra muito mais rápido através dos seus núcleos sociais, através dos seus núcleos de trabalho. Então, principalmente no mundo digital, é importante a gente estabelecer ferramentas de segurança de dados, não só por nós, mas por todas as pessoas que estão à nossa volta, por todos os círculos que nós estamos conectados. Você precisa, ainda mais se você for uma mulher pré-candidata, você precisa estabelecer uma rede de proteção e segurança. Reúna, tenha uma equipe de confiança, de pessoas de confiança com quem você possa dialogar sobre o seu projeto político, sobre o seu projeto de campanha e, principalmente, sobre suas informações. A exposição de dados pessoais na internet é um tipo de ataque nas redes sociais. Por isso, é importantíssimo proteger seus dados e senhas. Quando a gente fala de redes sociais e cuidados digitais no geral, a primeira coisa, a mais importante, são as nossas senhas. Nossas senhas são a porta de entrada para absolutamente tudo. Nossos e-mails, nossa senha do banco e afins. As senhas, elas ficam melhores de acordo com o tamanho delas. Então, eu poderia olhar para a janela, pensar na cor verde. Então, janela verde num domingo de sol poderia ser uma senha legal, por exemplo. Não ter senhas que são nome de pessoas, que você conhece, datas muito especiais, né? Data do casamento, o nascimento dos filhos. Então, a senha é super importante. Mas, como a gente viu nos últimos anos, aumentar a quantidade de golpes e invasões das contas, a senha ainda não é só, não é o suficiente, na verdade. Então, a gente precisa de uma segunda verificação que tem em todas as nossas ferramentas, né? O Instagram, o Facebook, o WhatsApp tem algum tipo de autentificação de dois fatores também. O e-mail que você troca na campanha, o e-mail que você usa para mailing, não é indicado para você usar nos seus logins. Porque o ideal, o ideal mesmo, seria que ninguém soubesse que aquele e-mail pertencia a você para a gestão daquela conta. Ah, e se eu perceber que a conta que eu estou gerenciando está estranha, você precisa saber quais são esses dispositivos conectados. Então, dentro das configurações de segurança e privacidade, vai ter, tanto no Facebook quanto Instagram, Twitter, os e-mails e tal, vai ter quais são os celulares ou computadores que estão conectados. Viu que tem alguma coisa estranha? Troca a senha de tudo. Desvincula aquele dispositivo e troca a senha de tudo. Uma coisa importante também é que eu sei que é importante usar o WhatsApp, porém, entre a equipe, não. Então, ah, vou distribuir uma campanha numa lista de transmissão no WhatsApp, ok. Mas a sua equipe não pode trocar informações como senhas e afim, link aberto no Google Drive, essas coisas, através do WhatsApp. Por mais que o WhatsApp diga que, ah, porque é criptografado, lá, 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 não tem nada vazando, ainda assim, ele é que nem usar o Windows. Já que todo mundo usa o Windows, quem faz vírus, vai fazer vírus para o Windows. O WhatsApp é a mesma coisa. Ah, os golpes, eles vão acontecer através do WhatsApp. Por engenharia social, você consegue necessariamente induzir as pessoas a clicar em links. E esses links vão fazer com que você perca seu WhatsApp, perca seu Instagram, porque ele vai conseguir instalar coisas no seu celular. Então, receber um link que você não sabe o que é, não clique. Principalmente durante a campanha. Para se aprofundar em segurança digital, consulte os projetos Prato do Dia e Micro SD, que possuem uma linguagem super simples e didática para você aprender a se proteger. A gente trabalha com a lógica da mitigação, né? Então, ah, eu só vou virar uma pessoa pública, já que eu vou ser uma candidata. O que eu preciso fazer sobre o meu nome, por exemplo? A gente chama isso de auto-search, né? Então, se autoprocurar no Google. Então, eu vou lá, procuro o meu nome completo. Ah, eu vejo que eu tenho um CNPJ aberto. O CNPJ prevê que eu tenha um endereço. Então, esse endereço está aberto na rede. Ah, isso é perigoso? Isso é perigoso. Eu tenho uma tia que posta a foto da família e me marca. Tem que ter o cuidado de fechar o seu próprio Facebook e tirar essas marcações. Isso quer dizer que a pessoa não vai conseguir achar. Pode ser que ela ache, mas você dificulta um pouco, né? Então, não tem como a gente ser totalmente anônima, principalmente quando a gente está em campanha. Mas, tem certas informações que as pessoas não precisam ter. Também é importante informar o seu eleitorado sobre a coleta de dados pessoais deles na hora de cadastrá-los para receber informações e materiais de campanha. Esse vai ser o primeiro ano em que a LGPD vai estar em vigor. E isso é muito importante como uma proteção dos próprios eleitores, dos próprios titulares de dados. Porque a LGPD tem esse papel de equilibrar poder. Então, o uso de dados pelas campanhas eleitorais acaba... Pode ser um enfraquecimento para a democracia se for usado desreguladamente. Então, a LGPD tem essa base principiológica e base legal de tratamento para permitir que as campanhas usem esses dados. Porque isso é uma forma muito importante de comunicação com o eleitor que permite que você conheça melhor o seu eleitor e direcione melhor a sua campanha. Mas, também, sem que isso seja de uma forma abusiva, que possa impactar os efeitos nas eleições. É muito importante que as próprias campanhas observem. Então, leiam os guias, façam esse acompanhamento, dão o guia do TSE com a NPD sobre os tratamentos de dados. Acho que isso vai ser muito importante para a proteção tanto das próprias campanhas como também dos eleitores. E tem um outro instrumento que já está em vigor desde 2015, que é o marco civil da internet, que é essa legislação que pretende colocar bases democráticas para esse discurso na internet. Então, tem algumas regras sobre responsabilidade, né? Ou sobre conteúdo divulgado na internet, que as plataformas só são responsáveis pelo que é divulgado na internet se, depois de uma decisão judicial, então, são instrumentos muito importantes quando a gente está falando do que tipo de discurso está acontecendo na internet e de que forma as campanhas também podem se apropriar desses instrumentos para entender, principalmente nos casos de violência, violência é um instrumento importante para essa responsabilização. Quando a gente fala de segurança digital, nós não estamos falando aqui que existe uma fórmula mágica para você passar segura, totalmente ilesa por esse processo. Do mesmo jeito que a gente pode viver na cidade mais segura do mundo. essa cidade, ela não vai estar isenta de homicídio, ela não vai estar isenta de furtos, ela não vai estar isenta de golpes, do mesmo jeito que no mundo digital, nós nunca, pelo menos não nos parâmetros tecnológicos que nós vivemos hoje, na data de hoje, nós não vamos conseguir 100% de segurança digital. Mas nós estamos falando que existem ferramentas que é possível a gente transitar de uma maneira mais respaldada. Por isso que a produção de informações para que essas informações sobre segurança digital, sobre cuidados digitais, cheguem cada vez mais longe para cada vez mais pessoas é muito importante. Na legenda desse vídeo, você também pode encontrar mais informações sobre estratégias e táticas para a sua segurança digital, assim como um guia de primeiros socorros digitais em caso de emergência. E no próximo módulo da série, vamos falar sobre como a informação se dissemina na campanha digital. Música Música Música